Bastião de venditas Vamos lá hein Primeira conquista online que a gente está tentando fazer Embora Eu estou achando que conquista online Você entrou na moda ou de outro jogador Planeja os ataques para derrotar o soberano Já fiz isso Ah, depois de uma conquista online Qualquer capitão recrutado pode ser encontrado na sua guarnição Ah Qualquer capitão recrutado Então não é bom eu matar os capitães Mas é bom eu recrutar eles A galera está sempre tentando me atrapalhar Calma aí Calma aí Ah, eu não consigo Espera aí Eu quero os capitães Aqui é você mesmo Ah, isso aqui não vai dar para pegar agora não Calma aí Vamos lá galera Vamos capturar isso aqui Aí é nosso Primeiro ponto é nosso Agora calma aí Que eu quero Opa Aí Por isso que é bom ter mais amigo do seu lado Porque Não, 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 não Pega ele Pega ele Pega ele Aí Agora eu vou te recrutar Você vai me ajudar a matar os seus antigos chefes Fique louca Cadê o grandão que estava aqui do lado Aqui Ah, como assim eu? Eu não posso Aê grandão Você está do meu lado também Eu sou seu mestre Eu juro servido Nível 15 Muito fraquinha Mas tudo bem Vamos embora Eu tenho que agora ir para lá Beleza, vocês vão me ajudar Não, não, já mataram muito Mata os caras não Deixa que a gente pegue eles Eu posso melhorar os meus amigos Tem mais algum capitão inimigo aqui? Não, não, é tudo nosso Tem uma linha retirada Tá, tranquilo Agora vou Opa, quase hein Vou entrar na fortaleza E tem tempo, hein Eu não tenho ouro, eu tenho tempo Vou tentar levar Se não der Pelo menos eu sei que A gente vai tentar conquistar A fortaleza Quase 5 minutos Eu não posso correr Tem que andar devagar Esperar o cara falar besteira, né Todo jogo é assim Jogo inexorável Nível 25, bicho E aqui tem um caragor grandão Esse eu vou ter que fechar o caragor primeiro Vamos lá, suave aí Acho que aqui em cima vai ter inimigo também Vai Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não Tem não Opa, cuidado Cai aí Isso, agora sobe Tem que pegar as flechas Enfraquecer o inimigo primeiro A primeira coisa Eu acho que é esse 27 aqui Esse nível 27 que eu tenho que Detonar Não, é retirada não, amigo Por que retirada? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que os flecheiros estão Tudo malucos Eu tenho 3 minutos Como assim, velho? Esse cara não morreu O que está em retirada ali? Retirada nada, amigo Precisa ficar para me ajudar Retirada Então é o primeiro rol, nível 30 Gostei Fica e luta por mim Se retirar não é opção Vamos lá Vamos lá Atordoei Acho que agora dá para matar Vamos lá Vamos pegar o grandão Você ficou mais forte? O que foi? Peraí, peraí Que eu já sei o que vocês precisam Ah, meu reality Quer dizer que você pode ser congelado Calma aí Ainda tem 1 minuto e 54 Para te detonar Vai faltar pouco Pronto, você é meu agora Você e seu castelo Primeira conquista online Que a gente está fazendo Eu quero ver o que vai dar de recompensa E dentro do tempo planejado Ou seja, a gente vai ganhar um baú de ouro É, tudo azul agora Olha aí Fortaleza capturada Soberano derrotado Você derrotou a fortaleza de venditas 19, 80 5, 15 Baú de equipamento de conquista Nível 10 Meu posto foi para 100 Homem de arma 816 Spoiler de guerra 200 Quando chegar a 1000 Eu tenho o próximo baú Mais um ponto de habilidade Bacana, hein Vamos ver as coisas que eu conquistei Que eu consegui aqui Se bem que nessas vendanças online Quando eu tiver offline O cara vai chegar e vai Detonar, né Mas eu tenho que deixar Algumas melhorias de cerco Para poder isso não acontecer Elevar o nível dos caras Que eu peguei e tal Altas coisas para fazer Vamos lá que eu quero ver o que eu ganhei Está ficando cada vez melhor esse jogo Quanto mais forte você fica Mais coisas bacanas aparecem Eu queria fazer um set lendário Todo lendário ou todo épico Para ganhar bônus Aí Desbloquear a habilidade Eu já tenho quase todas Eu preciso de alguma coisa de sombrio Mas eu tenho que terminar a missão Negaria pior que a morte Dominação sombria Essa daqui que eu preciso Eu tenho que completar as missões de Altariel Acho que esse aqui liberou faz pouco tempo Em dominar capitão Segure para curar Segure para enfurecer os capitães aliados Não, eu acho que curar é melhor Exploda a cabeça dos seguidores dominados É, acho que esse daqui é melhor Vamos ver A guarnição Agora a gente vai ver O que eu ganhei conquistando esse Esse território online Ó, eu tenho seguidores Nível 16, nível 23, são dois Segure para destruir por equipamento Ah, eu posso destruir eles para pegar equipamento Épico nível 30 e nível 28 Acho que não Não, não vou destruir eles não Vou usar eles depois Aí, eu vou ter 5 melhorias de cerco agora Para fazer É melhoria de cerco, né É, que eu posso melhorar os caras E deixar esse tipo de guarda Para ninguém tentar Ah não, é equipamento Bom, eu vou ver Bom, eu vou ver Mas não vai ser por aqui não E os outros eu vou usar como guarnição Para proteger os meus castelos Bom, eu vou ter que fazer isso Ó, o primeiro é uma faca Vai para o saco também Ah, até que não foi coisa boa não É porque eu fui numa de nível menor, né Tem que começar assim, galera As paradas de nível menor mesmo E aí depois você vai melhorando Vamos para o próximo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri